E aí galera, beleza? Alex Play na área mais uma vez trazendo mais um vídeo react, moleque. E é o seguinte, ou tão esperado os 7 minutos, né velho? Os caras aí postaram aí o último vídeo dele. Se liga no título, Bills vs Madara, mano. Cê é louco, cuzão, cê é louco. Duelo de titãs, mano. Cê, mano, eu não vou falar muito não, porque mano, tá um calor do caramba. Não sei se cês, aonde cês tão tá o calor, mas aqui em São Paulo cê é louco, moleque. Tá difícil. Então sem mais delongas, Alex Play. Os caras não fizeram introdução, é só vai falar. Existendo o mundo, o bilhão que cê escolheu foi eu de batalhar comigo. É melhor não te bater manjo, cê não pega mal, pras crianças que vem duelo de titãs. Vou me criticar, vou matar a versão crescida e dizantrina do Austin e do Blackhead Guns. Escuta aqui, meus. Eu sou ninja, sou um brilho. Não curto o seu bavio. Você é só infantil. É melhor me respeitar. Sozinho eu derrotei ao mesmo tempo 5k. E se porque pediram toda essa batalha, sabiam que nenhum deus aguentava minhas punchlines. E os dados de destruição, mal começou, já tô ficando puto. Com tanto personagem poderoso no universo dos animes, me colocam contra o hitter do Naruto. Sempre o barroquente achava que sabia de tudo. Mais um iludido achando que mudaria o mundo. Começou uma guerra fútil, foi morto como um inútil, esquecido por todo mundo. Você é o hitter do Naruto. Os hitter dos seus jutsus, chamam o Vito Zetsu. Abraço seus inimigos, daí vão perceber que vocês são irrelevantes. Eu devasto o mundo ninja com apenas um espirro. E mesmo que seu mundo fosse todo destruído, reduzindo a mais que nada pra uma simples micrograma. Acho que nem assim apagaria toda essa inveja que você tem do Hashirama. Capaz de destruir tudo que toca e por isso parece que todos tem que te temer. Hashirama deixou um legado e por isso foi lembrado que morri de inveja. É você. Não se compare a mim. Vocês dois são como nada, esse daqui eu já venci. Então pode mandar o próximo. Melhor vocês ficarem como estão nessa porra de anime. Mortos. Se a juízo indestrutível que define o equilíbrio de cada um desses mundos. Eu sou mais poderoso, vou ser o gatubo invencível. Só que essa é uma prova que a loucura te consome. Você não bronza os egípcios, você é só uma lenda urbana incrível, manos burros. Pra se achar o pico das galáquias, deve ser mais um que caiu na ilusão do Tsukuyomi. Desculpa ser cruel desse jeito. Você merece ser desprezo todo. Qual Tsukuyomi? Você cita o nosso reino, aquele que você tentou, foi morto e fracassou. Eu estava no zono profundo, acordei de mau humor. Disparei só um ataque que aparentemente matou todos os dias. Sinto muito por isso, até que eu dei meio Itachi. É muito fácil destruir tudo, se não gostar só matar a todos. É mais difícil mudar o mundo e sacrificar de tudo pra poder salvar os outros. Situação da crítica, essa é bela pra política. Até queria ser rogado e mais de tempo sou esforço. Às vezes tenho profecia, já sabia o merda que seria. Então não vai, compra meu voto. Hoje em dia ele tinha um incrível capacidade de acabar com tudo com um simples golpe de mão. Na minha época só tinha outro nome que eles chamavam de apelação. Aproveita que ainda está em tempo e simplesmente assuma sua incompetência. Fracassa com frequência, mas é um emo com o instrumento, então pode causar sofrência. Tudo o que você faz, sempre um café de comida. Sem gordo e com o seu irmão é o que você sempre quis. Aparentemente você curtiu uma comida de rabo, toda pela peluquice. Hoje pra você, hoje é cor da morte. Madara cai no chão e vai ficar por isso mesmo. Essa derrota vai deixar uma cicatriz. É da maior que quando a mão desistou atravessou seu peito. Nossa, véi. Ah, mano, acho que os caras, não é porque os caras é preguiçoso, galera. O rap tá muito louco, velho. O rap tá muito louco. Mas os caras não fizeram a introdução, porque já faz duas semanas que eles entregam atrasado. Eu acho que é isso. Então eles estão com vergonha de aparecer, velho. Porque um eles já falaram pra nós cobrar. No outro eles falaram que é pra gente entender, que não sei o que. E agora de novo, então... É uma falha. Eles podiam aparecer e falar, ah, galera, desculpa, mas é assim mesmo, né? Mas vai fazer o quê? É treta. É muito difícil, galera. Vocês não estão entendendo. É difícil gravar essas paradas. Editar principalmente, mano. Você é louco. Então vamos dar um desconto pros caras, né? O rap ficou muito foda, mano. Bem agressivo mesmo. E é desse jeito que a gente gosta, né, galera? É desse jeito aí, mano. Então é nóis, beleza? Se você gostou do react, moleque, pesado, então já deixa aquele like, moleque, beleza? E se você não viu os vídeos anteriores, tá aí, ó. Já é o segundo que eu posto hoje, hein, mano? Vocês estão demais, hein, velho? Tô postando vídeo um atrás do outro agora, bicho. E é isso, beleza? Se vocês não viram vídeos anteriores, só clicar aqui. Se você não é inscrito, se inscreva aqui, beleza, mano? Então é nóis, Alex Play. Fui! Tchau, tchau.